Galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o governo de João Quadros, mais especificamente da campanha eleitoral dele. Ele é um político paulista, de extrema direita, que era populista e usava um lema curioso para conseguir angariar eleitores. Na propaganda eleitoral para presidente da república de 1960, ele usou um terno cheio de carrapicho e uma vassoura e utilizava o discurso Eu irei varrer no Brasil da corrupção. Ele que tinha sido eleito numa dobradinha com o João Goulart, que seria o vice-presidente. Todavia, ele se meteu com grandes escândalos de corrupção e foi obrigada a renunciar sete meses depois de ter sido eleito. Tentativas foram feitas para impedir o vice João Goulart, pelo simples fato que ele foi para a China comunista de Mao Tse Tung, fazer uma viagem oficial. E temia-se o comunismo no Brasil, principalmente pelo fato que João Goulart, anos antes, momentos antes, teriam homenageado com a medalha do Cruzeiro do Sul o revolucionário Ernesto Rafael Guevara de la Serna. A oposição da extrema-direita inflamou, mobilizou passeata, a chamada passeata com Deus, pela família e pela liberdade. Manipulou o povo e houve uma tentativa, já em 61, de impedir a posse do presidente João Goulart com a renúncia do então presidente. A tentativa feita para manter a ordem foi a implantação do parlamentarismo, a única experiência parlamentarista republicana brasileira, cujo primeiro-ministro foi nada mais, nada menos do que Tancredo de Almeida Neves. Mas algo que não deu certo, aí devolveu todos os poderes constitucionais para o presidente João Goulart, onde ele tenta fazer as reformas de bases, reformas como reforma agrária, reforma na educação, reforma urbana, e atraiu o ódio da extrema-direita brasileira e global sob a perspectiva estadunidense e deu no que deu, todos nós já sabemos. Para terminar, Jânio Quadros foi só mais um desses políticos populistas demagógicos que passaram pela nossa historiografia e existiram populismos de direita e populismos de esquerda ao longo da nossa história. E a corrupção sempre foi institucionalizada. E a demagogia também. É só lembrar daquilo que eu falei no começo do vídeo do discurso demagógico do ex-presidente Jânio Quadros que usava uma vassoura e dizia que ia varrer o Brasil da corrupção. E nisso, galera, que é importante conhecer a nossa história. Ainda que a nossa história seja manipulada, o ato de conhecer a nossa história poderá impedir a nossa nação de entrar em uma nova era de ditadura, seja ela de ditadura de esquerda ou de direita. Porque a diferença é tão somente a mão que tortura o povo. Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outros vídeos sobre a temática, como, por exemplo, as reformas de bases e o golpe militar de 1964. Espero ver que vocês assistam essa série de vídeos. e tudo mais, boa noite.